Olá pessoal, a gente está aqui hoje para falar da linha QU da Allen Reef e a gente está aqui com a Q24, mas já de cara eu queria falar para vocês que a gente tem o mesmo console com 24 canais, com 24 faders, com 32 e com 16. As funções são as mesmas, é a mesma mesa, a gente está hoje aqui com a 24 e aí a gente vai falar sobre ela. É uma mesa totalmente digital, você tem os prés da linha QU, são baseados no projeto que chama Analogic Q da Allen Reef, Analogic Q, que é um projeto antigo das mesas analógicas e um pré super quente, uma qualidade sonora muito boa, que é a característica da Allen Reef, essa característica inglesa, britânica, do som das suas mesas. E a vantagem dessa mesa digital é que você tem o ganho, é totalmente memorizável. Então você salvou uma cena com um ajuste de ganho, quando você chamar outra cena, você tem para aquele determinado canal um ganho diferente e quando você voltar para a sua cena, o ganho que você selecionou, que você memorizou, ele vai estar lá. Então isso é uma coisa super prática, super importante para agilizar o seu trabalho. A linha QU conta com monitor, um display touchscreen, então você seleciona tudo direto no monitor, você pode fazer os ajustes de frequência e também tem o recurso do potenciômetro para te ajudar com as mudanças. A gente tem os faders motorizados, então você troca de, aqui eu estou trocando por os auxiliares, e você tem, ele vai te dando o que você tem em cada página, você tem um layer onde você tem os 24 canais, e você tem um segundo layer onde você tem os seus masters. Aqui a gente está vendo os masters de efeitos, os seus masters de canais estéreo, volta de efeitos. Então você tem tudo na mão. É uma mesa super, de qualidade super reconhecida, uma mesa super prática, você tem todos os acessos aqui, você tem a opção de você gravar no pendrive, ou de você ter música em MP3 no seu pendrive e você dar play diretamente daqui, desse acesso, desse USB. Aqui você tem fone de ouvido, você tem talkback, teclas onde você pode fazer a sua memória de faders, de mutes. Essa mesa você não pode expandir, mas você pode, através da conexão de snake, você pode ligar um box, que seriam de entradas, 16 inputs por 8 outputs, você pode colocar um box remoto, num palco, numa outra sala, e trazer esses canais, vir um cabo de rede para a mesa, e poder acessar no patch, nessa superfície de controle. Então são muitos recursos numa mesa muito pequena. Nós temos, nessa mesa de 24 canais, nós temos 24 inputs, 18 outputs. Essa é a Q24, você tem a Q32 e a Q16. Todas você tem a opção de acessar via iPad, você também tem a opção de, via o cabo USB, gravar ela através de um computador multipistas, então são muitos recursos numa mesa só. Você vai encontrar isso em uma revenda, em uma loja perto de você, basta você conferir os endereços no site da Sigma Pro Audio.